Este vídeo é para aqueles que ainda pensam, como antigamente, que só existe marcha picada e marcha batida. Nesses tempos modernos de recursos eletrônicos, nós sabemos e já foi comprovado que existem três tipos de marcha picada, as submodalidades de marcha picada, três tipos de marcha batida, as submodalidades. E na dissociação centrada, também temos vários tipos. Então, aqui nesse diagrama que eu criei, entre a andadura, esse círculo azul, e a trote, no círculo vermelho, nós temos aqui o início, a marcha picada com o grau 1 de dissociação, um tempo separando a locomoção pelos pares laterais. Aqui temos o grau 2, que é a marcha picada convencional, podemos assim chamar. E aqui, bem perto do centro, temos a picada de centro. Então, são três tipos, três submodalidades de marcha picada. Na marcha centrada, aí temos a mesma marcha picada de centro, que se torna uma marcha centrada, que é a moderna marcha picada. A marcha do centro exato, onde os apoios diagonais se tornam iguais aos tempos de apoio laterais. E a marcha batida de centro, apenas um pouco mais de tempos de apoio diagonais. E à direita, aqui no círculo verde, as três submodalidades da marcha batida. A batida de centro, a batida clássica, grau 2 de dissociação, e a batida convencional, no grau 1. E perto do trote, os dois andamentos de transição, a marcha diagonal e a marcha trotada.